Olá, boa tarde. O Radar segue mostrando o que aconteceu no Festival Morro Estoque, mostrando as bandas que se apresentaram no fim de semana do som pesado. Então, muita porrada do som é pesado. Confere aí no Radar. Tudo em um papo, gritando HC. Rua de beijo, madrugada, quero ver a moita nada. Tomei o dedo, corrente, a calça, e a jaqueta chega de ar. E pinte, a som da gaiça, a deduzada, ou que fria, madrugada. Tomei o dedo, corrente, a calça, e a jaqueta chega de ar. E pinte, a som da gaiça, a deduzada, ou que fria, madrugada. Tomei o dedo, corrente, a calça, e a jaqueta chega de ar. E pinte, a som da gaiça, a deduzada, ou que fria, madrugada. É sempre que dá para chegar aqui no Rio Grande do Sul, pela distância também, enfim. É a segunda vez que estamos aqui em Porto Alegre. Tocamos a primeira vez ali no Garage Hermética. E é um prazer estar aqui no Morrostock, pela segunda vez aqui no Rio Grande do Sul. E está representando a bandeira do Skate Punk e do Hardcore Nacional. E é um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul. E é um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul. Cheiro do dinheiro, coloca tudo e me atua Amigo de verdade, eu tô defendendo Tem nós! 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 Tem todo um trabalho por trás, né? Tem toda uma responsabilidade com aquilo que você fala Com aquilo que você está escrevendo A identidade que a gente tem E a gente sabe que a gente tem esse poder de estar passando boas ideias E a ideia certa de mandar o protesto que tem que ser O que a gente vive hoje, o que está acontecendo hoje no Brasil Na verdade é só um reflexo de coisas que estão rolando aqui há muitos anos Então eu acho que as bandas hoje Que fazem parte ainda Que estão na atividade da cena Elas têm um papel fundamental nisso Porque são poucos os estilos de dentro do rock Que falam em protesto Isso a gente não pode ignorar A gente tem que prestar atenção Prestar atenção nesse trabalho que a gente faz Acho que isso é uma coisa muito positiva Que é um tipo de tensão São uma coisa que é um tipo de trabalho que a gente faz Não é uma coisa que é importante Não é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que ela está A gente vê que não podem fazer a sua casa A gente vê que a gente não pode levar A gente encerra isso no meu papel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL